Na cidade de Maiumerim, um rapaz de 24 anos foi assassinado próximo à porta da vidraçaria em que ele trabalhava. A polícia procura a dupla que se aproximou da vítima em uma moto e disparou contra ela. É a mesma dinâmica, né? É o Miguel que vem falar pra gente que é a mesma dinâmica, né? Dois executores encostam a motocicleta, autor e coautor, e um deles disparam, ou dois deles disparam. É, só muda a cidade, a vítima e os autores, mas a dinâmica é bem parecida. Você vai falar sobre esse crime pra gente, Miguel? Boa tarde. Boa tarde novamente, Nico. É isso mesmo, né? Neste caso, de acordo com a polícia militar, foi o Garupa quem desceu da motocicleta, entrou à vidraçaria e atirou contra o Emerson de Souza, furtado de 24 anos. Testemunhas contaram para a polícia militar que após ser atingido, o Emerson ainda tentou correr, mas acabou caindo na porta da vidraçaria. Após a ação criminosa, a dupla fugiu sentido ao bairro Vila Verde, em Manhumirim. Os levantamentos da polícia militar apontam que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive já havia sido condenada judicialmente por este crime. Então, a polícia militar está fazendo o levantamento, até então, para descobrir a motivação se realmente está ligada ou não com o tráfico de drogas. Algumas testemunhas ainda contaram para a polícia militar que os suspeitos do crime podem ser dois adolescentes, até pelas características repassadas à corporação e também pela falta de habilidade na condução da motocicleta. São informações que estão no registro da ocorrência. A polícia ainda informou que a vítima chegou a ser encaminhada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos. Portanto, a polícia ainda segue no rastreamento, na tentativa de localizar os responsáveis por este assassinato. Obrigado, Niko. Até no ambiente de trabalho, é impressionante. Obrigado, Miguel.